Música Governo e a preparação da cerimônia tomada de posse do Presidente da República eleito a 15% do tolo nulo. Presidente da Comissão Organizadora, atual Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, Ramuto Coministra de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Adalisa Magno, a laudência do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Segunda Semana Aném e a Palácio Presidencial Barupité, onde informa quando o Governo e a preparação da cerimônia tomada de posse do Presidente eleito G. Manuel Ramos Horta na celebração de Rua Nulo Restauração Independência. A Comissão Organizadora planeia para que a cerimônia tomada de posse do Presidente eleito no dia 19 de maio. Na verdade, a minha falta de realização é o Tachetolo. Depois, dia 20 de maio, se realiza a cerimônia estar no aréia bandeira e o Palácio do Presidente. A minha falta de realização é o Tachetolo. O Presidente eleito União e a Comissão Organizadora vai preparar a preparação para os eventos ruas. Com o novo convidado, o Sira NB se participa da cerimônia tomada de posse. Governante neleito tem. Cada órgão soberano, Sira Magse, convida em homólogo Sira. O convidado Sira, Hannesen Vaibain, chefe do Estado, se convida em homólogo Sira. O nosso chefe do Governo, Vaibain, convida em homólogo Sira. Então, eu tenho, no moço, Raul me escolheu o Presidente do Parlamento Nacional. O Presidente do Parlamento Nacional, moço, se convida em homólogo Sira. Agora, Raul, o velho, a Tachetolo, vai ter um convidado Sira, se convida, porque a informação tem que sair do gabinete Sira. Uma vez, a minha reta é uma informação, convite e for sair, e eu fiei essa maneira de levar um convite nesse for sair. Então, eu tenho que ir para o gabinete Sira, se convida, se convida, se convida, se convida, se convida, não se convida. Sua Excelência Presidente do Parlamento Nacional, convida. Bem-vindos, Simenes, GMN. Sua Excelência Presidente do Parlamento Nacional, convida. Sua Excelência Presidente do Parlamento Nacional, convida.